Olá galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, e sim gente né galera, estamos de volta aqui no FIFA 14 no modo... Eita, que susto mano, estamos aqui de volta no FIFA 14 no modo carreira de PS2, beleza? E aí galera, antes de começar aqui, gostaria de pedir pra vocês que gostem da série de FIFA do Monster Lato, sei lá, qualquer vídeo do canal aí... Entra lá no grupo do Facebook, caso você não esteja recebendo um vídeo também... E se você quiser interagir comigo também, pedir salve e tal, pede lá que é bem mais fácil, que é sucesso também, beleza? E, pedir pra vocês arregaçarem no like aí, porque no último vídeo do Monster Lato, eu pedi pra vocês darem o like antes de começar o vídeo, mano... E dê o like pacas véi, então eu tô achando que tem nego esquecendo de dar like, então já dê esse dedo no like aí... Que ajuda bastante, beleza? Então vamo lá... Como vocês viram aí na tela, acabei de melhorar o treinador de goleiro né, treinador dos atacantes também... Pra ver se o Rafinha evolui um pouco né... Então beleza, vamo lá, a partida contra o Curitiba... Estamos em 28 de Agosto né, não acabou essa referência né... E queria dar uma olhada no Sérgio Roberto cara... Será que vai dar pra comprar ele? Queria dar uma olhada no Sérgio Roberto... Vamo ver entre aqui... Aqui na última carreira que eu joguei no FIFA 14 com o Flamengo, eu consegui... É, comprar o Sérgio Roberto né, pra jogar na ponta direita... E ele seria melhor que o Diego Barcelos, mas vamo ver... Aqui liga BBVA... Aqui... FC Barcelona aqui véi... Tipo nem pra diferença não, qualquer... Vamo ver aqui... Vamo ver se eles liberam... Sérgio Roberto pra mim... Cadê... Sérgio... Busquets... Isaac Cuenca... Fábrica dos Santos... Sérgio Roberto... 4 milhões... Vamo ver... Eu vou arriscar, vai Sérgio Roberto... Aproveitar que eu tô com um pouquinho de dinheiro agora... Vou botar... Isso aí... Vou aumentar bastante o salário dele pra ver se ele vem... Vou botar 6 milhões aqui... Não vai dar ruim não... Ano de contrato... 5... Vou deixar 5 então... Número de propostas... Vou deixar só uma né, porque já tá acabando as transferências já... Vou botar 10%... Vamo ver... Ele é muito bom galera... Muito bom mesmo... Melhor que o Diego Barcelos ainda... Vamo lá então... Viu contra o Curitiba... Estão assim... São 3 estrelas e meia... O time do Curitiba... Viu ver... Agora vou tentar tirar aqui o... Vou botar o Carlos Eduardo... A maior oportunidade pra ele... E deixar ele aqui no lugar do Rafinha né... Vamo lá então... Só ligado que no Curitiba também tem o Alex aí né... O Alex... Destaque do time deles cara... Ele é o... O Alex é o que mais finaliza... Não sei porque ele não é o jogador destaque do Curitiba né... De boa então... Vamo lá... 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 Até o fim... O Gabriel finalizou ali... Quase mano... Quase... Ó Paulinho... Cáceres... Cáceres de novo... Hummm... Droga... Ó Gabriel... Desceu... Bateu... Hummm... Ai ai galera... Tá difícil hein... Tá difícil mano... Agora sim... Tá demonstrando o nível leandário... Agora sim... Tô vendo que vou ter que colocar o Rafinha lá... Não posso poupar o Rafinha não véi... Poupinha... Poupinha... Olha só véi... Rafinha é o canal véi... Olha... Ah véi... Como assim não... Não... Roubei a bola e perdi de novo... Ou... Lesionou... Lesionou Paulinho véi... Caraca hein... Na hora... A... A barra de estamina dele ficou vermelha... Tem que tirar ele já... Chicão... Ah... Não véi... Ó Paulinho lesionado... Tem que tirar ele já... Nossa... Um travessão cara... Opa... Falta... Vamos lá... Agora Chicão... É agora mano... Tem que ser agora mano... Tem que ser agora mano... Vai... Faz essa carcanagem né cara... Oxe... Sabia que era do pegar nele... Che... Ele... Oxe... Hum... Não vai dar não... Caraca mano... vamos lá Rafinha, vamos lá Rafinha mais tu Rafinha oa 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 vai só vamos Rafinha, só vamos vai Rafinha só vamos Rafinha, ahhh mano fomeei muito com ele também, cadê mole vai ficar 0x0 mesmo uuuuh droga velho não há nada pior que um jogo sem gols é, verdade não há nada pior que um jogo sem gols mano beleza, evoluções dos jogadores vamos ver lá como é que tá o resultado dos outros jogos e ver se o Sérgio Roberto vai vir né cara porque agora a gente tá pensando bastante tem que ver que quando o time conta um time de 3 estrelas e meia dá ruim cara, dá ruim foi assim com o São Paulo né vai ser ruim se continuar assim vamos lá, enviei 7 milhões aí pro Barcelona, vamos ver se eles vão entregar o Sérgio Roberto não consegui é, não vai ser agora não na segunda temporada quem sabe os membros lesionou certifique-se de que rever os seus convocados polinho, lesão, ligamento a coluna medial minha nossa espera-se que regresse dia 10 de outubro de 2013 é, complicado velho ficam por aqui esta época de transferências está quase a acabar é não conseguimos contratar o Sérgio Roberto só coisa beleza, aqui a gente quer comprar o João Paulo Gabriel, nunca terão Gabriel larga a mão desses caras e vamos lá, começou a Copa do Brasil jogo contra o Náutico logo contra o Náutico velho agora é mata-mata velho não tem jeito de volta aqui é mata-mata puro mesmo não tem jeito vamos lá então eles vão já em casa então é vambora então cara partiu de jogo contra o Náutico então espero que não vou dar uma olhada no calendário mas espero que tenha dado uma boa descansada ali com os jogadores eu preciso muito do Rafinha agora velho é, parece que não mas o Rafinha deu uma recuperada ali Marcelo Morano está de volta ao elenco ali titular pela lesão do coisa né do Paulinho vamos lá jogo contra o Náutico espero que dê boa partiu tchau velho vamos lá oh já consegui recuperar 10 bate pro gol ninguém vai vir mesmo uuuu chique nossa achei que ia entrar essa hein olha Martinez nossa susto hein velho tô meio susto agora não nossa que merda foi essa velho caraca golaço mano ai esse Náutico sempre surpreendendo velho essa eu não esperava não cara nossa nossa mãe putz grilin cara e não tá lá a gold cara 1 a 0 agora Rafinha vai vai ah não mentira entrou cara que isso velho que isso velho putz a bola sai pela linha de fundo é ponta a pé do canto Elias oh caraca mano o jogo ficou tenso agora em depois do gol deles não não mais gol não velho que maluco ai não velho Rafinha nossa muita gente na área velho não tá dando tá igual peste tá ligado sim tá difícil demais agora cara precisava falar que no vídeo anterior tava fácil agora tá começando a complicar mano não 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 golaço de novo velho putz grila mano esse nótica muito apelão velho na moral olha isso tinha nem como golaço olha lá 2 a 0 pra eles esperar que a gente consiga virar ai porque tá muito ruim velho na moral o time tá muito ruimzinho tá ruimzinho não eu acho que não tô conseguindo eu acho que não tô conseguindo eu acho que não tô conseguindo olha só velho olha só velho what não 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 outro não velho outro não não velho outro não outro não cara agora complicou já era acabou putz grila hein cara quando se vê um gol marcado assim passo após passo grande agora já era depois da finalização não há melhor que a carreira desse guarda redes vai ah mano não bexame cara péssima pior que péssima não sei o que dizer já era quando você tá perdendo não tem como fazer nada cara vamos lá parece que eles praticamente já sacramentaram o jogo já ele está bem colocado para centrar tenta o cruzamento será que consegue marcar atenção não dá cara não dá é como se fosse esse modo história tem ligado tem que acontecer quando a gente tá perdendo não tem como virar o jogo acho vamos ao nível lendário deixa eu ver ah boa isso aí velho vambora 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 si comecei no teto tá segura Não Ups, grila, velho Caraca Merda, hein Nossa, é muita gente Vai, vai Boa, mano Boa, Marcelo Moreno Pega a bola, pega a bola, mano Pega a bola que a gente tem chance, velho Nossa, que jogo, velho Que jogo, na moral, que jogo Que jogo, velho Vamos lá, 10 minutos só, velho Pra gente fazer um gol Cara, se a gente conseguir empatar Que épico que vai ser, velho Vamos lá, recuperou já Recuperou já Joga pro Rafinha Tá mais livre Vamos lá Cadê o time passando? Cadê o time passando, velho Isso, escanteio Vai, vai, vai Não, cara, é um juiz Que isso, mano Cara, ele tem uma trombada por trás Ah, olha isso, cara Eu vou ficar enrolando o jogo Vai se ferrar, mano Máquina roubona Olha isso, cara Olha lá, eu vou ficar enrolando o jogo, cara Pô, vai se ferrar Máquina roubona, velho Pô, olha só isso, velho Ah, vai se ferrar, mano Na moral Pô, o jogo tá maneiro até agora, né Pô, eu fiquei enrolando Muito boba, velho Máquina Não tem nem vontade de jogar mais Se ferrar, mano Pô Mó feio isso Se fosse do jeito E tivesse enrolando Mas tivesse como pegar a bola Mas não, tá ligado Não tem nem como pegar a bola Falou, é falta ou é... Pô, sai fora, cara Aí, cara Infelizmente, fomos eliminados aí Mas foi um bom jogo, cara Fora esse finalzinho aí Foi um bom jogo Mas vamos lá Próxima partida aí Isso me lembrou até um pouquinho da... Os dois jogaram me lembraram até um pouquinho O jogo de ontem, né Do Flamengo Quem viu o jogo de ontem? Flamengo e Figueirense Muito bom, cara É o Náutico, cara Não tem como O Náutico é muito apelão mesmo Fazer o que, né Tá aí O Corinthians ganhou do Vasco de 1 a 0 O Botafogo ganhou de 4 a 1 do Santos Flamengo e se eliminando Atlético Mineiro aí por 2 a 1 O Internacional ganhou de 2 a 1 do Cruzeiro Aí, te perdeu, né Pro Náutico 3 a 2 Grande jogo O Corinthians ganhou de 2 a 0 da Ponte Preta Portuguesa 1 a 0 do Bahia E Grêmio 1 a 0 do São Paulo, velho Curto percurso na taça Queremos ir mais longe na Copa do Brasil Não é satisfatório ficar de fora da taça nessa fase Ah, vocês acham que eu gosto também Aí, o time do mês foi o Rafinha Vitor Cáceres e Gabriel, né Parabéns aí E top 5 transferência, né Tá, o Calito Teves de Juventus para o Cagliari 14 milhões, cara O Adriano do Flamengo aí Para o Bordel 4 milhões Gabriel dos Santos Gabriel dos Santos para o Passo de Ferreira Ah, sim 4 milhões e 700 O Mandano do Ali Marcelo Para o Nance 4 milhões Estevano Witt do Palermo para o Rágio Calabria 4 milhões Isso aí Vamos lá, então Próximo jogo O Flamengo perde o percurso na taça Terminou contra o Náutico Beleza, ainda quero ir comprar Com o Marcelo Moreno Será que eu estou vendo? Não, não Caraca E isso, hein, velho Não vou vender, não Beleza O jogo contra o Goiás Agora Mano, não queria ser eliminado, cara Na moral Poxa Logo agora Ai, ai Fazer o que, cara? Está complicado Está complicado Agora parece que A máquina está pegando mesmo Não gostei mesmo Foi daquele finalzinho ali Ficar enrolando De um jeito que não tinha nem como pegar a bola Tá ligado Abate lateral E já perdendo a bola De novo Então não teve nem graça Vamos lá, time Não pode ser abatido Por causa dessa derrota E empate lá, não, hein, velho Tim, parece que abatido Depois daquele empate lá, velho Contra o Curitiba Você está duro, hein Ai, ai, velho Ai, não Ai, não, cara Vamos lá Ah, velho É isso, mano Pô, o cara pede pra tomar gol, né Agora parece que o goleão Está no nível lendário, não é mesmo? Que engraçado Muito engraçado isso Ai, rapaz Mas a má fase começa aqui, velho Começa aqui, velho E aí, velho Tudo é Tudo coopera pra eles, tá ligado? Eu não estou entendendo Pô, antes não estava assim, cara Isso é difícil é uma coisa, agora Agora jogar Isso é impossível é outro Isso é impossível é outro A marca está marcando Está marcando de um jeito que não estava antes Ah, geral é mais rápido que a fina, velho Onde que é isso? Ah, todo mundo é mais rápido que a fina, cara Eu não consigo passar de ninguém na velocidade de hoje, cara Ninguém Pô Aí Ah, olha Só sobe pra eles, cara Nunca foi assim, cara Antes Aí, pô Isso aí Assim tem que ser, mano Assim tem que ser, velho Pô Na liga não Na liga é nossa, velho O brasileirão é nosso Boa Boa, Elis Gostei Vamos lá Até agora Porra, enfim Isso aí Tocou pro Gabriel aqui Boa, boa Tá bom, tá bom Pelo menos sentou Vamos lá, velho Vai, vai Não quer saber substituiçãozinha, não Oi, Elis Boa Vai Só fazer Só fazer Boa, Marcelo Moreno Finalmente faz gol assim, velho Pô Assim tem que ser, mano Tá lá 2x1 Virada Pô Boa, Elis Bairro de bola e grande passe Tá lá 2x1 Nossa É isso, hein Caraca Vermelho, velho Caindo por trás Ferra aí, otário Vamos lá, Chicão Ah, velho Que isso, mano É, vai ficar um carinha na frente Pra não atrapalhar, quer ver Ó Tipo, tem alguém na frente Sai da frente, Elias Sai da frente, Elias Poxa Sai da frente, Elias Caraca, na moral, velho Ah, velho Vai Ah, mano Pô, Elias Caraca Não é certinho que ia bater pro gol e ia vir na frente Vai Gabriel Uh Bom, 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 bom chute Vamos passar por causa do Eduardo também Vamos lá, velho André Santos Pega Vai, tá bom, tá bom Vai, sobrou pro Rafinha Vai ter que colocar a bola pro cima na grande área Aqui mesmo Vai Ah, tem pedido Vai ser um grande gol Olha só Ai, ai Que jogo tenso, cara Vai, Rafinha, na velocidade Jogou na velocidade É tu mesmo É bem a tu, mano Só fazer Ah Goleiro, hein, cara Vamos lá Rafinha Alma Alma Cadenceou a jogada Tá bom, tá bom Também que tão ganhando, né Esse resultado não me satisfaz, não Mas que foi o jogo, cara Também que a gente batalhou, né Que a gente virou Já é bom, já Vai terminar Termina a partida Está bom Termina a partida É uma vitória Arrancada 3x1 Mais alguns pontos aí Ah, deixa eu ver o grande resultado Acho que o Santos ganhou de vitória de 4x0, velho Acho que cadê o Grêmio Grêmio pra toda, né 0x0 Nótico Nossa 4x0 no português E pra ir 3x2 fora de casa De volta nem se ele já jogou na seleção Ah, mano Para 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 É, galera Próximo vídeo Já vai começar Tenso já, velho De novo Contra o Náutico Só que agora Pela Pelo Campeonato Brasileiro Galera Você já tá falando Contra o Loco PS2, cara Como é que o Náutico Tem duas estrelas e meio E pode ser tão apelão Assim, né, cara Tio, timezinho Que chato, hein, cara A boa galera Tem isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E seu favorito Quem é novo Se inscreve aí Porque isso dá uma ajuda Imensa, beleza Tem isso aí Se você não entrar Não estão lá no grupo do Facebook Entra lá, cara Isso ajuda bastante também, beleza Tem isso aí Valeu, falou E até a próxima, galera Fui Até mais